Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ok, ele, ele, ele tá preso agora Tá, eu acho que isso foi uma boa ideia Acho que ele não vai sair dele por enquanto Porque eu não consigo sair desse mesmo É, ok galera, é eu tenho uma ideia Eu, eu vou ser uma... Tá, eu tenho aqui algumas, algumas poçõezinhas que podem ajudar Ele tá, mas eu preciso que vocês tirem aquele mel dali E ele provavelmente vai vir nunca atrás de mim E é isso, boa sorte, galera Calma aí, sabobinho, então a gente tira o mel e a gente corre Sim, sim, é, vamos lá, no três, um, dois, três Associaçãoçãoçãoção! Droga! Ufa, um, dois, três, quatro, três, quatro! Tá bom, mais de madrugue, né, bom banho, desculpa aí. É a hora, é a hora, é a hora. Acho que deu certo, acho que deu certo. Pronto, ele tá... Calma, relaxa. Relaxa. Acho que ele tá mais calmo. Tá, ok. Tá, pessoal, tá. Tá, a gente precisa tirar essa entidade maligna do amigo de vocês. Ah, é... E como a gente faz isso? Desculpa, Mabutinho. Metanfetamina. Ah, tá. Ele voltou, ele voltou ao normal. Certo, certo. Então, Mabutinho, olha só, Mabutinho. Eu gostei disso aqui. Olha só, Mabutinho. Tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É gostoso, não é? Você não, você não, você não, você não, você não. Sai. Segurem ele, segurem ele. Sai. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Eu acho que a entidade, eu acho que a entidade percebeu... Calma. Eu acho que a entidade percebeu que é... Como se fosse uma cura. Tá, olha só. Eu tô no efeito da poção. Eu nunca testei isso. Espero que essas pesquisas que eu fiz deem certo, ok? Olha só. Certo, certo. Cheira isso aqui. O cheiro. Certo. Aqui. Agora essa daqui. Agora. Ele tem que ter... Aqui. E aí? Ele tá meio tonto. Calma. 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 Como você tá? É você. Ah, tá. Ok. Ele tá diferente. Tá bem, se deu certo. Ué. Mamutinho. Tá tudo bem? Como você tá se sentindo? Fala alguma coisa. Não. Será que ele... Ele... Tá susto. Peraí. Mas os meus cálculos estavam certos? Ai, não. Calma. Ah, não. Eu... Eu preciso fazer um cálculo no meu computador. Eu acho que eu usei, talvez, o cálculo errado. Será que eu usei a poção, misturei alguma coisa errada e... Ah, não. É um problema atrás do outro. Oi. Olá. Calma. Você tá bem? Estou. Como... Como você tá se sentindo? Bem. Normal? Talvez. Será que... Será que tudo certo? Não sei. Ele tá muito... Ele tá muito lógico pro meu gosto. Ele tá muito sincero. Estou. É... Sim. Então... Tá. Talvez tenha dado metade certo. Olá. Não sei. Oi. Pessoal roubaram o meu computador. O meu principal... Que usava... Computador. Pra todas as pesquisas... É... Com licença, senhor. Eu não trouxe esse cara pra cá. Mas, enfim... Será que foi ele? Mas, enfim... É... Hã? O que que esse cara fez aqui? Vocês sabem de alguma coisa? É seu marido? Na verdade, eu nunca vi esse cara aqui na vida. Mas, tudo bem. Vocês não sabem do que aconteceu onde tá meu computador, não é? Não. Eu acho que o mamutão cobrou. Acho que ele pode ter quebrado ele naquela hora que ele ficou doido. Verdade, na correria. Ele pode ter... Eu... Não fiz nada. Tá, enfim... É... Olha só. O que acontece? Eu fiz meio que uma combinação na correria errada e fiz com que o mamutinho de vocês fosse meio tentinho. E isso significa também que ele não pode mentir. Você é calvo. É. É. Isso. Sabe... Eu já sei. Não precisa falar na minha cara, tá? Então, Mamutinho... A gente precisa do mamutão normal mesmo. O que a gente conhecia antes. O mamutão... Eu sou normal. Raro. Tá. É... Mas pra isso, Mamutinho, você sabe de alguma coisa que aconteceu com meu computador? Mamutinho não. Mamutinho raro. Raro. Tá. Tanto faz. É... Você sabe de alguma coisa que aconteceu com meu computador? Sei. O que? Nos amigos roubaram. Ele não pode mentir. Sem o computador, sem o cálculo verdadeiro, pra poder ajudar o amigo de vocês. Ah, então tá bom. Vocês escolhem aí. É, eu acho que não deu certo. Isso não foi legal, pessoal. Foi mal? Era só uma pegadinha, né? Foi legal. É. Era trollagem. Foi legal. Foi legal sim. Foi muito legal. Tá bom. Dessa vez eu não vou nem instalar ele aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho. Tá. Ok. Um pouco disso. Isso aqui também. Misturando isso aqui. Ok. Casa feia. Que é esse cara aqui? Não pedi sua opinião, Mamutinho raro. Ok, tá. Ok. Ele chegando dali. Será que ele veio da Vila Bambolê? Volta pra Vila Bambolê? Volta pra Vila Bambolê? É o marido dele. Não, não. Porque você não pode mentir, né? Qual é? Qual? Como vai ser, Monsignor? Eu simplesmente preciso que ele segure, vocês precisam segurar nas mãos uns dos outros. Ok. Assim. Isso. Eu vou segurar essa planta. E... Mas o saboguinho não tem braço. E nem mão. Ele tá lógico demais, vocês nos acham? Mas ok. É, eu acho. Aqui. Você vai sentir um espetinho, tá? Como se tomasse uma vacina. Quando você era bebê, você tomou alguma vacina, provavelmente. Tipo assim? Eu espero. Não. Não, 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 não. Uma guarda, Mamutinho. Ok? Tá. Segura ele com a folha, Sabu. Ok. O pé, né? Meu Deus. O que que foi isso? Ah, isso foi intenso, meu coração. Ai. Me sinto ótimo. Deu certo. Deu certo. Nossa, não tô mais vendo nada. Deu certo. Ele tá com uma aparência bem melhor, então... Finalmente. Nossa. Eu jurei. Eu pensei que isso nunca ia acontecer. Pensei que eu quero acreditar sempre. Eu pensei que... Ai. Bota... Bota pra fora. Pode botar pra fora. É. É. Acho que realmente não fez bem ele comer aquilo. É. Ai. Isso tudo, né? Peraí. Isso... Da onde que ele comeu tanto mel e tanto... Da... Daquela torre doida ali. É. Ai. Vocês foram pra lá? Ai. Sim. A gente fez tudo lá, a gente subiu até o topo. Pois é. O rei e rei é muito sapeca. Pois é. Olha... O Golias. Sim. Ele é o maior de todos. A gente conheceu seus cactos. Tá. Na verdade, eu fiz isso porque... Eu realmente... Tá meio suscrito. Por quê? Nada, nada não. Hum... Bom... É... O que que... Pera... O que que aconteceu, primeiramente? Por que que eu estou aqui? Por que que eu acabei de vomitar uma bigorna inteira? Ah... É... Como... Como que se diz, né? Você... Foi pra longe... Ah... Com vocês aí... Você foi pra longe... Você se lembra disso? Quando você foi pra longe? Não lembro. É... Você tava dentro da caverna comendo pedra e terra e com um monte de cristal na mão. Ele tacou tridente em nós. E você era também muito afogo. Ele tacou tridente na gente. Tridente? Mas eu nem tenho tridente. É... Você voava. Eu pisei no vômito dele. Ai... Que nojo. E você voava. E você... Você voava? Eu voava? Como assim? Sim... Voava e... Tá vendo essa destruição aqui em volta? Foi você. É... Quase... Ferrou com a minha pobre casinha. Ah... Minha casinha linda. Eu fiz isso? Sim... Você comia tudo. Eu comia... Terra? Sim... Terra, madeira, pedra, tudo que você via. Até ametista. Tudo possível. Meu Deus... Você quase devorou o sabugo. Hã? É... Você... Acho que... Ele devorou o esponjo, né? Um pouco. Coisa boa. Coisa boa. Você, inclusive, devorou até o... 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 Carton. Sim. Meu mascote aqui. Agora que eu fui ver que... Esse Monster Hunter gosta, né? De... Anime, né? Shinjiki... Ei, 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 ei... Acho que... Ok. Calma lá. Acho que vocês já estão invadindo muito a minha privacidade. Olha as faconas aqui. Tudo bem? Vamos sair, tá? Meu querido, por acaso você tem algum computador? Eu tava querendo comprar um, sabe? É, tenho. Que, inclusive, os seus amigos fizeram o favor de roubar de mim. Não, não. É uma trollagem. Nossa, gente. Que coisa feia. É. Nossa, me desculpe por eles, tá? Inclusive, você pode me mostrar ele longe deles, né? Pra eles não roubarem. Vem cá. Eu quero comprar um novo. O meu sumiu. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver como que funciona. Eu vou te dar ele aqui. Aqui está ele. Deixa eu ver. Vou ver se ele é bom. Vou testar aqui rapidinho, tá? Tá, tranquilo. O que você acha dele? Parece que o meu, né? Sabudinho, lembra? Lembro, lembro. Ele é um... Ele tinha um setup muito, muito legal. É, muito da hora. Da hora. Olha só. É igual, idêntico. Da hora. Sabudinho. Esse PCzinho roda coisas de última geração. Hummm. É, sério? É o mais da hora. Ele é ultra, mega, hiper, perfeito. É explosivo também, né? Explosivo, né? Se botar fogo, né? É. É? Provavelmente. Eu nunca testei, mas... Bem... Eu posso vender ele pra você. Vender? Deixa eu sentir a textura dele. Que eu não vi se... Aqui. Hummm. Aqui, Sabudinho. Parece ser bom, não é? É. Né, Bambuinho? Aqui, ó. Vem ver. Parece. É bom, bom, bom. Que bom que gostaram. Uhum. Olha, borboleta. Borboleta. Hummm. Borboleta. Vem, gente. Põe. Põe. Tchau. Põe. Ei, ei. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O dinheiro, as moedas, diamantes, cacos, eu tu faz, chaves. Ai, ai, esse Monster Hunter. Onde é que eu vou parar nosso barco? Eu não sei, eu podia ter usado aquela boia pra poder vir. Nossa, cansei. Calma, tem uns barcos aqui. Vamos lá, vamos lá, gente. Venham. Vamos, 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 vamos. A gente vai conseguir um computador novo. Nossa. Ótimo, hein. Eu, mas se não fosse sua forma sincera, a gente teria ficado com ele também. É, mas eu não lembro de nada, hein. Hum, não sei não, hein. Tá. É de pato. Ou, acionei aqui. Ok, temos mais um computador. Isso. Isso é ótimo. Agora temos dois. Olha só, temos esse aqui. É, esse é um bom. Temos este e agora falta mais um. Olha, se você olha... Falta só mais um. E a gente vai conseguir escapar. Finalmente. Finalmente. Ai, finalmente. Dessa vez a gente consiga, porque... Mas não poderíamos arrumar o outro. Mas a gente tem que cumprir com as nossas palavras. Vamos trazer mais monstros. Antes de conseguir o terceiro computador. Acho que você não lembra. A gente até viu um bocarra. A gente pode... Buscar aqueles fotominhos, né? É verdade. Temos aqueles fotominhos. Tem bocarra também. Cibopes que a gente viu. Acho que vocês... Vocês viram cibopes? Muitos cibopes. Um chame gigante. Uau, a gente precisa buscar. Sim. E trazer todos pra cá, porque sem eles a gente não volta. É isso. Bom, gente. Eu me sinto bem melhor. Eu acho que... Aquele médico que vocês me levou. Me fez muito bem. Você não reconhece ele agora? Não. Nem conheço aquele cara. Quem que é aquele louco? É... Era o Monster Handler. Ele falou que criou você. Ele criou a forma que você tava. Que era uma forma corrompida. É, ele era calvo. Igual você. Igual você também, assim, um pouco. Ah, não, não. Eu posso ter um fio de cabelo. Mas ele é o melhor fio de cabelo. Ótimo. É isso, então. Estamos prontos pra uma nova aventura. Em busca de resgatar o resto dos monstros. Precisamos de todos eles pra poder voltarmos pra casa. É, até fiquei com fome aqui. Ainda tinha isso guardado ainda. Não, não foi nada, viu, Berenice? Bem feito. Bem feito. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho